Paula, por que que você acha que a finalidade de se separar de uma mulher é sempre pra se juntar uma a outra? Normalmente é assim. Posso estar me separando pra ficar sozinho, sem compromisso. À espera de que apareça alguém, ou simplesmente não apareça. Aliás, do jeito que eu ando, acho que eu vou preferir ficar sozinho mesmo. Vocês são muito complicadas. Vocês quem? Eu, a Helena e quem mais? Todas as mulheres do mundo. Complicadas. Suas amigas, por exemplo. Mariana, sua cunhada. Sheila também. Complicadas. Poxa, eu pensei que a Helena fosse diferente. Não é uma adolescente. Uma mulher madura. Uma filha de 18 anos. Quase avó. Sofrida, vivida, já tendo a experiência de um primeiro casamento. Tendo vivido, portanto, com um homem durante alguns anos. Sabendo o que é, afinal, uma vida a dois. Não sabe. E aí, sem mais nem menos, acabou a nossa relação. Como se nossa relação fosse um namoro de matinê de domingo. Eu desisto de entender. Vem cá, Carlos. Olha pra mim. O que você quer, Paula? Não dá pra adivinhar? Você, pelo menos, eu acho que eu o conheço. Eu sei quem é. Você tá me achando fácil? Não, não. Mas é menos enigmática. Diz logo o que quer. Pra que veio e pra que veio. É direta, reconhecível, palpável. Não é uma mulher charada, mulher bula. Mulher código. Mulher bomba. Que a gente tem que saber como é que desmonta pra não explodir na nossa cara. Poxa, eu tô cansada disso tudo. Sabe qual é o seu problema? Você tá procurando a mulher ideal. Mas, na verdade, você já encontrou. Uma mulher ideal que me atormenta, que me persegue. Que me aterroriza, me tira a paz no local de trabalho. Olha, não, Paula, não. Você não é a minha mulher ideal, não. Eu preciso acreditar que a mulher ideal me faça feliz. Você não me fez feliz. Mas você não me deu tempo, Carlos. Aliás, no nosso primeiro dia de casamento, eu tô melhor. No próprio dia do casamento, você já chegou todo aflito, todo ansioso. Já querendo cair fora. Como quem, assim, de repente descobre que vai cometer o maior de todos os enganos. Talvez por ter percebido já no casamento que era efetivamente um engano. A gente perde muito tempo pesquisando. Querendo descobrir as verdadeiras causas do amor. Talvez não haja nenhum. Pra amar, não é necessário conhecer. É uma questão de entrega. Pura e simplesmente. O que você achou da minha teoria? Com a minha grife. A crueldade de que se é capaz Deixar pra trás os corações partidos Contra as armas do ciúme tão mortais A submissão às vezes é um abrigo Saber amar Saber deixar alguém te amar Saber amar Saber deixar alguém te amar Saber 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 amar Tchau.